Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto de lei 4.302 de 98 que fala sobre a terceirização, mais especificamente sobre as brechas da terceirização do setor público que pode por consequência diminuir o número de concursos públicos e por consequência as vagas no setor público Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado como os novos vídeos são postados aí pra você Curta nossa página no Facebook e siga aí no Instagram Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei 4.302 de 98 que foi aprovado na noite da última quarta-feira no Congresso Nacional que permite a terceirização irrestrita no país, inclusive no serviço público Claro que essa lei aí já tem causado muita polêmica no Brasil inteiro No vídeo anterior eu falei um pouquinho aí sobre como que a terceirização iria afetar o pessoal que está em regime CLT No vídeo de hoje eu vou falar mais especificamente aí no caso do serviço público Como não há vedação expressa no texto da lei, a legislação aí que fala sobre a terceirização ela abre brecha para que se terceirize setores do funcionalismo público também Por exemplo, escolas, hospitais e atendimento ao público em órgãos Esses aí também poderiam contratar terceirizados Enfim, pode ser que diminua bastante aí a vaga aí para quem procura aquela estabilidade nos concursos públicos A exceção da terceirização será para atividades essenciais ao Estado Como por exemplo, vagas no judiciário, carreira de juiz, promotor ou vagas aí na polícia Porque são serviços aí essenciais ao Estado Já outras funções, mesmo que ligadas à atividade de fim Poderão ser terceirizadas em órgão ou empresas públicas Em tese, é isso que diz o texto da lei O projeto em relação à terceirização, ele é muito abrangente E dá margem para que esse tipo de contratação seja feita nas mais variadas áreas do serviço público O que é bastante preocupante, né gente? Enfim, vamos continuar aqui falando aí e debatendo sobre o assunto Esse novo processo nas relações de trabalho do país Pode abrir um precedente perigoso no setor público Que pode sofrer ainda mais com a sua ineficiência A aprovação desse projeto de lei aí Que permite a terceirização em todos os setores e de forma irrestrita Ela burla o conceito essencial do concurso público Que é o acesso democrático a essa carreira Dessa forma, o poder público pode desistir de realizar concursos Muitas vezes caríssimos para os cofres públicos E optar simplesmente por terceirizar Por ser algo muito mais barato e simples Então, gente, o Estado pode deixar de fazer concursos públicos E passar a contratar empresas prestadoras de serviço Assim, funcionários que não terão direito a alguma carreira Vão exercer funções dentro da máquina pública Bom, de acordo com os dados mais atualizados Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos O DIESE O Brasil tem aproximadamente 12 milhões de trabalhadores terceirizados hoje em dia O que equivale a cerca de 27% do número total de profissionais Com contrato de trabalho formal Bom, gente, a preocupação é que o número de trabalhadores nessa condição Aumente no Brasil Em desrespeito à realização de novos concursos públicos A lei, essa nova lei aí, ela pode oferecer ao setor público Uma oportunidade de enxugar postos de serviço Que são desnecessários atualmente No setor público, temos uma série de funções hoje em dia que são desnecessárias Temos uma enorme quantidade de empregos Que já não condizem com a necessidade da população E que podem ser, então, terceirizados aí Com essa nova lei da terceirização Porém, acredito que, por enquanto, essa questão aí da terceirização Está muito mais focada no setor privado Eles vão atingir primeiro o setor privado Depois, podendo ou não, atingir o setor público Tem especialista por aí Dizendo que a lei não vingará no serviço público Segundo alguns desses especialistas Que têm um ponto de vista diferente Dizem que o texto, ao abrir essa possibilidade De afetar os concursos públicos Se torna inconstitucional Pois a Constituição brasileira, lá no inciso 2º do artigo 37 Prevê que o acesso ao funcionalismo Deve ser feito através de seleção pública Com regras pré-estabelecidas Assim, tem gente que acredita que não terá aplicação No setor dos concursos A verdade é que, ao permitir a terceirização Sem limites e garantias O projeto de lei nº 4.302 Tornará mais grave a crise econômica E de arrecadação do Estado Pois, ao permitir a redução de direitos e benefícios Mediante a uma diminuição significativa Da renda do trabalhador Isso pode acarretar na redução Da arrecadação de impostos Uma vez que muitos dos impostos São pagos diretos Na fonte desses trabalhadores A verdade, pessoal Que acompanha aqui o canal É que esse assunto de terceirização Tem sido bem nebuloso Muita gente diz que vai melhorar Porque vai aumentar os empregos E muita gente diz que vai piorar Muita gente diz que pode diminuir Muitas vagas nos concursos públicos Afinal, a lei abre brecha para isso Mas, por outro lado Tem pessoas dizendo Que se isso acontecer Basta entrar com uma ação contra o Estado Pois, o jeito mais democrático E que está na constituição Da pessoa acessar o serviço público É por meio de concurso E não de maneira terceirizada E você? No que você acredita? Deixe aqui o seu comentário Aqui no vídeo Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Deixe o seu gostei E que Deus abençoe a sua vida Pois, sem Deus Não somos ninguém Fui E até a próxima Então, pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante Que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo Para poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui Subscribe Ou, se estiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois, só assim Você vai ficar inscrito E ter novas atualizações Para você E mais importante também É você clicar aqui Nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois, toda vez que você Clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber todas as notificações Em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso, pessoal Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois, sem Deus Não somos ninguém Fui